Quanto será que eu ganho do YouTube com mais de 120 mil inscritos? Como que o YouTube paga? Como que funciona esse negócio de ganhar dinheiro com o canal de pesca no YouTube? Será que esse negócio que o YouTube paga em dólar é verdade mesmo? Como que funciona isso? Todas essas dúvidas eu vou esclarecer pra você nesse vídeo. Já deu pra ver que esse é um vídeo diferente no canal Pesca e Prosa, né? Assiste até o final que você vai descobrir tudo isso. Vem comigo! Fala, pescador! Fala, pescadora! Tudo bem? Aqui é o Eli do canal Pesca e Prosa. E hoje o canal Pesca e Prosa já tem mais de 129 mil inscritos. É uma galera muito grande e eu tô muito feliz por cada um de vocês que tá aqui com a gente na família Pesca e Prosa. E aí, o que que acontece? Eu sei que muitos dos nossos inscritos têm curiosidade de saber quanto que eu ganho com o YouTube. Quanto que dá? Qual a rentabilidade de trabalhar com o YouTube? Vale a pena? Não vale a pena? Paga em dólar? Não paga em dólar? Que história é essa? Fora a curiosidade, eu sei que muita gente quer começar um canal no YouTube, só que não faz ideia de como que funciona isso daqui. Então nesse vídeo eu resolvi esclarecer tudo isso. E a primeira coisa que eu quero que você saiba, você que tá querendo começar um canal, você que tá lá com a ideia lá no fundo da mente, Nossa, mas será que eu começo um canal? Você que já ouviu alguém falar pra você, começa um canal no YouTube, faz alguma coisa do tipo. A primeira coisa que eu quero falar pra você é que não é fácil. Não é fácil de forma nenhuma. É muito fácil hoje alguém olhar o canal Pesca e Prosa com mais de 120 mil inscritos e imaginar que a nossa vida é fácil, que a nossa vida é tranquila, que tudo é molezinha. Não, não é. Como você pode ver nessas imagens, o começo do canal Pesca e Prosa não foi um começo fácil. Foi um começo que demorou muito pra gente começar a crescer. Demorou muito pra gente começar a pegar visualizações e ganhar inscritos aqui. Pra você ter uma noção, com seis meses de canal a gente tinha um número baixíssimo de inscritos ainda e um número baixíssimo de visualizações. Ainda acabei perdendo a minha avó, fiquei mais seis meses parado sem postar conteúdo nenhum. Enfim, só pra você ter uma dimensão que durante todo esse período de mais de um ano a gente não ganhava um real do YouTube. Produzia conteúdo aqui pro YouTube, gastava dinheiro indo fazer as pescarias, indo gravar os conteúdos que a gente gravava e não ganhava nada, não ganhava um centavo do YouTube. Isso acontece porque pra você monetizar, pra você passar a ganhar dinheiro com o YouTube, você tem que bater mil inscritos e quatro mil horas de exibição pública. quatro mil horas de vídeos assistidos pelas pessoas publicamente, tá? Então, enquanto você não bate essas métricas, você não começa a ganhar dinheiro com o YouTube ainda. Você só vai começar a ganhar quando atingir isso daí. Aí você se inscreve pra monetização e aí a partir dali você começa a ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. E pra você ter noção, o canal Pescai Prosa atingiu os quatro mil horas e os mil inscritos, né? Já tinha batido mil inscritos, se não me enganem, as quatro mil horas foi o que foi depois, né? Não foi isso? Você lembra, não? Acho que foi mais ou menos isso daí. A gente atingiu essa monetização no dia 26 de abril de 2021. Antes dessa data, tudo que foi feito neste canal não rentabilizava nada. A gente não ganhava nada com o canal Pescai Prosa. A renda era zero, tá? Pra você ter noção do tempo que demora pra você começar a ganhar, se você, lógico, vai demorar a crescer ali o seu canal. Então, o primeiro passo é você entender que fácil não é. Você precisa não desistir. Se você tem vontade de começar, começa e não desiste de maneira nenhuma. Primeiro ponto, o ponto mais importante de todos é não desistir. Claro que por muitas vezes, durante esse processo, eu pensei em desistir várias vezes. Mas as pessoas que estão à minha volta, a minha família que faz o canal acontecer comigo, não me permitiu desistir. E fez com que a gente alcançasse o nosso objetivo de hoje, viver de YouTube e viver do canal aqui do Pescai Prosa. Então, o primeiro ponto, eu quero que você entenda a dificuldade que é muito grande. O segundo ponto que eu quero que você entenda, que é importante você saber, que é uma dúvida de todo mundo também, é como que o criador de conteúdo ganha dinheiro com o YouTube se você assiste o vídeo e não paga nada pra assistir. Se eu não pago nada pro YouTube pra subir o meu vídeo pra plataforma, como que eu ganho dinheiro? Como que funciona isso? Sei que muita gente tem essa curiosidade e vamos lá, que eu vou esclarecer pra você agora. O YouTube é uma plataforma de vídeos que não cobra nada do criador de conteúdo pra subir um vídeo na plataforma. Então, se você quiser criar um canal e começar a subir seus vídeos lá pro YouTube, você não vai pagar nada pra fazer isso. Você pode fazer totalmente de graça, tá? Só que no contrato, pra você usar o YouTube, pra você subir os seus vídeos, você dá permissão pro YouTube comercializar anúncios no seu vídeo. Então, os anúncios que aparecem nos nossos vídeos, no começo do vídeo, durante o vídeo, eles são anúncios comercializados pelo YouTube pras marcas. Se uma marca quer botar um anúncio no YouTube, em alguns vídeos aí, ela vem até o YouTube e o YouTube vende um pacote de anúncios pra essa marca. Quando você sobe um canal pro YouTube, você dá permissão pro YouTube pra ele vender anúncios dentro do seu vídeo. Então, até aqui você entendeu. Essa venda de anúncios que o YouTube faz... Ó o anúncio. Só falar em anúncio apareceu. Aí, ó. Você viu? Só falar em anúncio, ele apareceu. Então, essa venda de anúncios... Algumas pessoas viram anúncio, outras pessoas não, tá? Comenta aqui embaixo depois se você viu ou não viu o anúncio nesse momento. Mas o que que acontece? É... Esses anúncios que são comercializados pelo YouTube, ele divide a receita com o criador do vídeo que vendeu aquele anúncio. Então, por exemplo, o Bradesco resolveu comprar um pacote de anúncios pra mil exibições. O YouTube foi lá pro Bradesco e falou, ó, eu vou te cobrar 10 reais pra cada mil vezes que eu exibir o seu anúncio aqui na plataforma, tá? E aí ele vai exibir no meu vídeo mil vezes. Como que vai funcionar isso? Ele vai rodar o anúncio mil vezes no meu vídeo. E a receita, os 10 reais que o Bradesco vai pagar, o YouTube vai dividir comigo. 55% desse dinheiro fica pra mim, 45% fica pro YouTube. Então hoje, se o cara pagar 10 reais de anúncio, 5,50 é meu, 4,50 é do YouTube. Isso daqui é só exemplo. Não é o valor, não tem nada a ver com os valores. Eu só tô dando um exemplo pra você poder entender como que a gente ganha dinheiro. Então, cada vez que um anúncio é exibido em algum vídeo no YouTube, o criador de conteúdo ganhou uma quirelinha por aquele anúncio ser exibido. É muito barato, é muito pouco, tá? A gente costuma ganhar alguma coisa em quantidade, em grande quantidade. Então o criador ganha quando ele tem muita visualização ali, ele ganha bastante dinheiro. Caso contrário, é pouca coisa mesmo. É assim que funciona o ganho de dinheiro através do YouTube. Você não paga nada pra assistir, mas quando você visualiza um anúncio, o criador daquele vídeo tá ganhando e o YouTube também tá ganhando dinheiro por ter vendido aquele anúncio pra marca que fez o anúncio. O terceiro ponto, que também gera muita dúvida na cabeça das pessoas, de quem quer começar um canal, de quem já tem um canal e ainda não ganha dinheiro, de quem só quer saber como funciona mesmo. O terceiro ponto é o seguinte. Gente, quanto eu ganho com 120 mil inscritos? Se você percebeu que dá pra ganhar dinheiro só com exibição de anúncio, você já consegue entender que inscrito não significa nada. Ganhar, ter muitos inscritos, não significa ganhar muito dinheiro. Você só ganha dinheiro quando você tem muita visualização. Porque no YouTube, você só ganha dinheiro por visualização. Você não ganha dinheiro por inscritos que você tem. 100 mil ou 10 mil inscritos, um canal com 10 mil inscritos, que fez 1 milhão de visualizações e é do mesmo nicho que eu, vai ganhar a mesma coisa que eu se eu tiver 100 mil inscritos. Tá? Então, por exemplo, tá? Pra você captar bem o que eu tô querendo dizer. Um canal que faz vídeo de pescaria tilapa, igual o Pesca e Prosa, e tem 10 mil inscritos. Se ele faz 1 milhão de visualização dentro de um mês, ele vai ganhar a mesma coisa que eu vou ganhar se eu fizer 1 milhão de visualizações. Mesmo que ele tenha 10 mil inscritos e eu tenha 120 mil inscritos. Isso faz do YouTube uma das plataformas, um dos serviços mais democráticos do planeta. Ele funciona quase que 100% baseado em meritocracia. Você conquistou visualização, você ganha dinheiro. Não conquistou, não ganha dinheiro. Mesma coisa, se eu tiver 100 mil inscritos e fizer uma merrequinha de visualização, vou ganhar uma merrequinha de dinheiro. E ponto final, não tem conversa. Então é assim que funciona, é por visualização. O quarto ponto aí, que também interessante e gera dúvida, é o negócio do dólar. Ganha em dólar ou não ganha em dólar? Que história é essa que o YouTube paga em dólar? Sim, o nosso pagamento é feito em dólar. A gente recebe em dólar. É feito todo um trâmite burocrático aí pra gente conseguir receber o nosso dinheiro, que é pago pelo Google. Pra quem não sabe, o YouTube é uma plataforma do Google. Do Google, aquele Google de pesquisa. Ele é o dono do YouTube e aí o Google paga pra gente em dólar. Quando o dinheiro chega aqui no Brasil, a gente tem que fazer o câmbio, a conversão desse dinheiro pra reais. Aí a gente paga uma taxa pros bancos ali pra conseguir fazer essa conversão. E a gente acaba conseguindo receber o nosso dinheiro e transformar esse dinheiro em reais. Mas o YouTube, ele paga pra gente realmente em dólar, tá bom? E o último ponto, o quinto ponto aí, que é talvez o que gera mais curiosidade na cabeça de todo mundo, é quanto eu ganho com 120 mil inscritos. Bom, se eu acabei de falar que inscritos não significa nada, eu ganho baseado em visualizações, né? Eu ganho baseado nas visualizações que o canal Pesca e Prosa faz. Se a gente ganha baseado nas visualizações, não há um controle, porque não é todo mês que a gente faz o mesmo número de visualizações. No mês que a gente fizer mais visualizações, consequentemente, a gente vai ganhar mais dinheiro. No mês que a gente fizer menos visualizações, consequentemente, a gente vai ganhar menos dinheiro. Então, o ponto importantíssimo é entender que a gente ganha por visualizações no YouTube. Outra questão também, é que cada tipo de nicho ganha um valor diferente. Ele é baseado em mil exibições, mil visualizações. Então, por exemplo, tem nicho aqui do YouTube que a cada mil visualizações, o cara ganha 10 dólares do YouTube. 10 dólares pra cada mil visualizações. Isso é muito dinheiro. Esse tipo de nicho, geralmente, são os nichos de investimento, nicho de ganhar dinheiro online. Ah, nicho, nicho é o tipo de conteúdo que a pessoa faz, o tipo de público que ela tem. Tem um nicho lá de investimento. É o canal de investimento que ensina sobre investimento. Esse nicho ali ganha, em média, 10, 12, 15 dólares pra cada mil visualizações. Tem o nicho, por exemplo, infantil. Nicho de infantil é que faz conteúdo pra criança. Aí é bem baratinho. É coisa de 25 centavos de dólar a 50 centavos de dólar pra cada mil visualizações que faz. Por quê? Porque as marcas não estão interessadas em fazer anúncio pra criança, né? Pra quem tá... Criança não compra, né, gente? Criança é criança. Criança não tem dinheiro pra comprar. Se você tem um banco, você vai fazer o anúncio do seu banco pra um adulto ver? Ou você vai fazer o anúncio do seu banco pra uma criança ver? Então o adulto é mais concorrido, sobe o valor e dá pra ganhar mais dinheiro. Então, cada nicho tem o seu preço por mil visualizações, tá? Isso que eu quero que fique bem claro pra você. O Pesca e Prosa ganha por visualizações. E cada nicho tem o seu preço ali. Dito tudo isto, agora vem a hora de você entender quanto ganha o Pesca e Prosa, quanto eu ganho ali do YouTube. E o que que acontece? É complicado isso daqui também, porque tem variáveis. Dentro do próprio canal tem variáveis de acordo com os vídeos que faz. Eu não consigo declarar pra você com precisão quanto dá, tá? Mas o que varia dentro do nosso nicho de pescaria é de um dólar, às vezes até um pouquinho menos ali, 75 centavos de dólar. Mas é de um dólar a dois dólares e cinquenta pra cada mil visualizações que o canal faz. Então, por exemplo, se eu faço um milhão de visualizações dentro de um mês, eu posso ganhar de mil dólares a dois mil e quinhentos dólares. Com esse mesmo um milhão de visualizações. Esse é o valor que a gente ganha no canal Pesca e Prosa pra quando atinge um milhão de visualizações. E aí, você sabia que era assim? Quanto você acha que vale um milhão de visualizações? Responde aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Se você tá pensando em começar no YouTube, vale muito a pena. Comece o teu canal e vai pra cima. Tamo junto. Fica com esses outros vídeos aqui na tela. E até a próxima.